Quando tem cotas sociais, quem entra é o branco pobre, entendeu? Porque, em geral, esse branco vai ter tido uma vida mais privilegiada, mesmo na pobreza, do que o negro. E as cotas raciais, elas servem para combater racismo, entendeu? É diferente de colocar esse sujeito só na universidade. É para que a gente tenha no Brasil médicos, advogados, profissionais liberais negros, que a gente não tem. Outro dia eu fiz um teste que é na minha aula de psicologia social. Imagine um médico cirurgião para operar teu coração agora. Todas as pessoas imaginaram um homem branco. Ninguém imaginou nem mulher, nem mulher branca, nem mulher negra, nem um homem negro. E aí eu falava, agora imagina um homem negro. Ou uma mulher negra. Como que a tua confiabilidade e essa ideia de raça fazia diferença? As pessoas foram muito honestas falando como é que elas sentiam aquilo. Então, as cotas raciais é para que a gente... Para que não seja um susto você ter um médico negro. Se eu perguntar para você, você já foi algum médico negro? Verdade. Você foi? Não. Você foi algum médico negro? Eu olhei aqui quando eu entrei aqui. Eu não vi nenhum negro aqui jornalista. Ou seja, nem está nem sendo pautado essas questões talvez, porque não tem os negros e indígenas não estão aqui para pautar essa questão. Agora, não é uma política que pode, nesse sentido, trazer injustiça para os pobres brancos? Se você, digamos, favorece o pobre negro para entrar na faculdade, o pobre branco poderia ser favorecido e ele não vai entrar. Na verdade, isso é porque é um discurso de quem, desculpa, não conhece as cotas, como é que elas funcionam. Porque, na verdade, as cotas raciais, essa ideia de o branco pobre só foi começado a pensar quando começaram a falar de cotas. Todo mundo diz que o branco pobre é uma categoria que só existe graças ao movimento social negro. Sim. Primeiro porque é uma demanda de cotas, vem do movimento social negro. É eles que pautam isso. E as cotas foram, quase em todas as universidades, divididas para cotas de escola pública e um porcentual pequeno cotas raciais. Ah, existe as duas. Existe as duas e está funcionando as duas. Na verdade, tem mais cotas para o sujeito branco pobre do que para o negro, hoje em dia. Só que, como o racismo é tão grande, só o negro é visto como cotista. Na universidade, todo mundo que vê o negro, ele vê, olha, o negro é cotista, mesmo que ele tenha entrado pelo quadro geral. O branco pobre que entra por cota, ninguém lembra que ele é cotista. Ninguém lembra que ele é cotista. E ele é mais que 30% das pessoas beneficiadas pelas cotas. As cotas, hoje em dia, se você for ver quase em todas as universidades, elas são primeiro para a escola pública e social. Desse porcentual tem 20%, ou às vezes 10%, às vezes 5% para negros. É, depende da população. Depende da população, como que a universidade e a reitoria foi feita. Então, as pessoas não sabem sobre cotas. Não sabem disso. As pessoas têm ideia de cotas como se fosse assim, ai, colocou o negro sem ele ter que fazer esforço. Como se não tivesse mérito. Primeiro que para um negro entrar por cotas, ele presta vestibular. E o mesmo vestibular que o branco. E, às vezes, todos os negros de um lugar vão lá e colocam cotas raciais para negros. Ou seja, eles aparecem, às vezes, dependendo do curso, é mais difícil passar por cotas do que passar sem cotas. Verdade? Como assim? Não entendi. Faz o cálculo. Vamos supor que está em uma sociedade que tem 50% de negros, vamos supor, em uma cidade, Salvador, ou até mais. Só que só tem 10% ou 20% de cotas para negros naquela coisa. E todos os negros vão lá e se cadastram. Uma grande população vai disputar essas pequenas vagas. É, então você acaba fazendo uma cota para branco. Muitos candidatos para poucas vagas. É, não, e você acaba fazendo até a cota para branco. Quer dizer, você fez 80% de cota para branco, se todos os negros se cadastrarem na cota. Ah, então não é bom que se cadastrem. Não, estou falando que não é garantia. As pessoas não sabem que ele vai prestar vestibular, que vai concorrer. E dependendo de que tiver muitos negros, parece que reservaram uma vaga para ele sem ele prestar vestibular, sem ele concorrer com mais um monte de gente. Entendi. É muito estereótipo, é muito racismo, que não deixa nem as pessoas... O racismo, ele causa uma burrice tão grande no Brasil que as pessoas não conseguem nem se informar sobre o tema. Entendi. Elas não nem se informam, elas já têm opinião. E outra coisa que é muito interessante do assunto, por exemplo, eu sou psicóloga, antes de ser psicóloga social, e eu dei muito tempo de aula sobre Vygotsky, que é um teórico russo, e sobre aprendizagem. Como é que o sujeito se aprende, como é que ele tem a zona de desenvolvimento proximal e tal. Eu nunca tive um aluno que levantou a mão e falou assim, no meu caso eu não aprendo assim, minha opinião é diferente. Quando eu estou dando aula sobre racismo, e aí eu vou lá, pego os dados do IPEA, os dados do IBGE, que mostra o IDH dos brancos na população brasileira, que ele é muito maior do que a dos negros, que mostra como o racismo impede a ascensão de classe do sujeito negro. A pessoa vai lá e fala, mas essa é a tua opinião, a minha opinião, não, eu tenho um monte de amigos negros, e eu não sou racista. Como se eu estivesse falando um do indivíduo, não estou falando do indivíduo, estou falando de uma estrutura, que é a herança escravocrata, que vai sendo legitimada. E as pessoas, elas combatem estudo com opinião. As pessoas se sentem atingidas, claro. Elas se sentem atingidas, mas eu acho isso muito interessante, como combate estudos com opinião. Agora, quando os estudos são sobre a biologia, ou sobre outros assuntos, ninguém fica combatendo estudos sobre outros assuntos com opinião, tipo pessoal. Isso é muito interessante, de como tem funcionado a discussão sobre racismo. Sobre as cotas, você acha que é uma política ainda que deva perdurar por muito tempo, ou ela, em algum momento, no médio, curto prazo, precisaria ser revista? Eu acho que, assim, enquanto tiver discriminação negativa, que é aquilo que impede o sujeito de ter acesso, aquilo que impede que a gente olhe para cá e veja negros. Isso é efeito da discriminação negativa. Vai ter que existir um empurrão, que é o que a gente chama de discriminação positiva, que são as cotas. É uma discriminação, sim, de fato, positiva, dada a uma população que tem uma discriminação negativa. Enquanto existir discriminação negativa, enquanto tiver um racismo que impede a ascensão desses sujeitos, a gente vai ter que ter outras fórmulas, né, que é as cotas. Eu não vejo nenhuma razão de cotas numa sociedade igualitária, né, não teria nenhuma razão de ter cotas. Agora, a sua pesquisa é como psicóloga, né, e ao mesmo tempo tem uma abordagem sociológica aí. Acho que uma coisa que a gente fica um pouco atrapalhado também é pensar, porque quando se fala em racismo, a gente pensa em algum tipo de convicção individual da pessoa. Então, e ao mesmo tempo você pode pensar numa estrutura social que, entre aspas, objetivamente impede as pessoas de chegarem a determinado ponto. Você imagina a redação num jornal, você pode achar duas coisas.